Tem 13 processos, 48.500, 370, 2011 e 1. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, o CHESF, em face do auto de infração número 42, 2011, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do padrão de frequência, de outros desligamentos e da não prestação do serviço público de transmissão. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, cuida-se aqui de auto de infração, lavrado pela SFE contra a CHESF, com penalidade de multa no valor aproximado de R$ 460 mil, em razão do descumprimento do padrão de frequência e de outros desligamentos e da não prestação do serviço de transmissão. No indivíduo de reconsideração, a SFE reduziu a penalidade de multa dos R$ 460 mil aproximados para R$ 420 mil, aproximadamente. É o relatório. Faço uma manifestação em bloco para os itens 13, 14, 17, 18 e 21. Em todos os casos, não houve maior discussão jurídica, sustar uma análise específica da Procuradoria. Portanto, nos itens 13, 14, 17, 18 e 21, opino pelo reconhecimento da presunção de legitimidade dos atos recorridos. Senhores diretores, o recurso é tempestivo. O primeiro argumento sustentado pela CHESF é o de que não teria sido observado o prazo de 45 dias para a lavratura do auto de infração. A propósito do tema, nós temos já a Summa 12, que diz que esse prazo é impróprio e não acarreta a nulidade do processo punitivo. Alega ainda a CHESF que não foram consideradas intervenções de urgência, mas a Resolução Normativa 270, de 2007, diz que os desligamentos para intervenção de urgência serão caracterizados como outros desligamentos, motivo pelo qual a SFE, ao não desconsiderar essas intervenções, observou a resolução que disciplina o tema. Afirma a CHESF ainda que a extrapolação desse padrão de frequência e de outros desligamentos ocorreu de forma pontual e não pode ser considerada isoladamente como transgressão ao parâmetro de qualidade. Mas a nossa resolução é específica quanto ao tema e diz que o número de outros desligamentos de uma FT não pode ultrapassar um determinado valor. Então, aqui a resolução foi descumprida. Houve 16 funções de transmissão que ultrapassaram o padrão de frequência de outros desligamentos e assim afrontaram o artigo 32 da Resolução Normativa 270, de 2007. Em relação ao transformador 530 barra 200 KV da substação Paulo Afonso, a SFE argumenta que os desligamentos foram causados pelo retorno das atividades após interrupção causada pela conveniência do ONS. E a SFE pontua que os desligamentos ocorreram após o ONS autorizar o retorno da função de transmissão à operação. Motivo pelo qual não há razões para excluir a responsabilidade da SFE. Em relação ao compensador síncrono da substação Bom Jesus da Lapa, a SFE alegou que os desligamentos ocorreram em função do regime de operação imposto pelo ONS, com suscetivas partidas e paradas. E aí aponta a SFE que essa máquina entrou em operação em 77 e que o desgaste dela é de difícil solução, uma vez que o fabricante não mais executa reparos. E aqui vale lembrar que o serviço público deve ser atual, portanto o fato da instalação ser antiga não significa que o desligamento seja justificável. A propósito do transformador da substação Pitaçu, dos desligamentos lá ocorridos, a SFE apontou as diversas medidas que adotou para fins do problema, mas o fato é que o desligamento ocorreu, o fato dela depois ter tomado medidas não elide a infração. O argumento seguinte da SFE é de que houve falhas e defeitos decorrentes de fatores externos. Para esses casos, a resolução normativa tem um rito próprio que deve ser observado para que a empresa então justifique e comprove esses fatores externos. Esse rito está previsto no artigo 18, caput, parágrafo 1º da resolução 272.007 e não foi observado. Portanto, não há que se afastar a responsabilidade da SFE também quanto a esse ponto. Por último, o argumento da SFE, que já é considerado pela SFE, que foi o motivo determinante da redução da penalidade de multa, foram os desligamentos associados à linha de transmissão 230KV Banabuio Fortaleza, no estado de Ceará, que segundo a SFE foram realizados em observância a decisões judiciais, ou seja, fora do controle da concessionária. Isso foi comprovado. A SFE considerou então esses desligamentos como justificados e, portanto, reduziu o valor da penalidade. A Chesf ainda questiona a dosimetria. Não há qualquer problema em relação à dosimetria. A gravidade e abrangência estão bem calibradas naquela fórmula que a SFE costuma adotar. Em relação à base de cálculo, discute a Chesf que deveria ter sido usada a RAP e não o valor, o faturamento da empresa. Nós já temos precedente, dizendo que o que não pode é haver uma multa cujo resultado final seja superior a 2% da RAP, o que não se verificou no caso concreto. Comerção e advertência não é possível, dada a gravidade e o potencial ofensivo da conduta em fratura. Disposto, considerando que consta o processo 48.500.000.370, de 2011, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Chesf contra o Alto de Infração 42.2001, da SFE, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração de reduzir o valor da penalidade de multa de R$ 461.298,72 para R$ 423.785,25. E aí, em discussão, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Diz-se por conhecer a provimento parcial da custa posta pela Chesf contra o AI-42-2011, levado pela SFE, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração de redução da multa de R$ 461.298,00 para R$ 423.785,25. O que você está usando? Obrigado.